Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje mais um videozinho aqui da nossa série de Better Minecraft ou Minecraft 2 A nossa seriezinha jogando essa modpack maravilhosa Ela é linda pra caramba, né, cara? Eu não sei se ela, acho que ela bate de frente com a beleza da nossa casinha linda aqui também Essa casinha ficou muito bonitinha, cara Eu curti demais o resultado dela, vocês não tem noção Mas bem, sem muita enrolação, se você quiser a playlist vai estar aí na descrição Sobre essa nossa série maravilhosa aqui Se você quiser estar vendo mais aí, a escolha é sua, não tem problema Mas no vídeo de hoje a gente vai estar dando uma explorada Tipo assim, eu tô precisando de uns equipamentos, né Vocês viram que eu tô só com esse peitoral de couro aqui, que não é lá aquelas coisas Nossa, na verdade até que é assim, tá com uma proteção 4, nem lembrava disso Meu Deus do céu Mas é o que eu tô pensando aqui, cara, que tem esse backpack aqui, vocês estão vendo Será que tem, tipo, mochila? Backpack Ó, tem umas mochilinhas aqui, mano Mini mochila Dá um slot de bugigangas Olha que legal E dá pra fazer, tipo, até mochila do fim Caraca, mano Precisa da cabeça do dragão Equipável no slot de bugigangas Mas vamos fazer essa botinha, essa mochilinha aqui Na moralzinha Rapaz, que absurdo Vamos lá Tá, eu vou precisar de um baú Não tem um baú? Não, não tem, não Vou ter que fazer um aqui Beleza E agora eu preciso de couro, né, mano Eu preciso de 8 couro Como é que eu tenho couro aqui? Não, pelo que parece, não tenho couro não Vou ter que matar umas vaquinhas mesmo Desculpa, vaquinhas Vai ter que ser isso, cara O que eu posso fazer? Aqui tem Ah, mano, tem umas vacas aqui Mas elas estão, tipo, muito perto Tipo, eu tenho medo de acabar matando elas E, tipo, depois vou querer procriar, tá ligado? Eu não tiver mais Aqui tem duas, beleza Eu já vi duas Então, tipo, as próximas que eu ver Eu já posso matar Tendo duas, dá pra procriar infinitamente? Então, é só o que eu preciso Ah, um patinho que bonitinho, cara Oh, que fofinho Duck Famoso duck Ele até soltou Lá no fundo Ah, eu tô vendo ali no mapa Porque tem umas vacas aqui, mano Oh, olá Que lugar lindo, gente Vamos lá Que lugar lindo Ele sai matando tudo Será que eu preciso de 8? É bastante, velho E se desse pra tirar isso Sem machucar vocês Eu faria, eu prometo Mas como não é o caso Vai ter que ser desse jeito, não Cara, o que é isso aqui, mano? Aquele bonito, velho Ah, tem ferro aqui Ah, tô pegando O que é isso? Tá de graça assim? Você acha que eu não vou pegar? Ah, tonto Quem deixa isso aqui passar, né? Cara, que bonito, mano Legal, legal Tem mais vaca aqui, mano Deixa eu ver aqui Tem morte Tá, tá, tá Caraca, os cenários que esse modpack proporciona É lindo, cara É lindo, lindo, lindo mesmo Eu tô completamente em choque com a beleza desses cenários aqui, mano Sério, meu Meu Deus Vamos seguir aqui na floresta densa Ah, achei uma vaca ali, ó Uma vaca Uma vaca branca Ah, novidade, hein Olha lá ela aqui, ó Pinto Cal Não sei porque que é esse o nome dela Beleza Me deu 6 6 couro Eu preciso de mais 2 Não, a gente não fala sobre isso, tá? Eu sou inocente porque eu não sabia Eu nem sei se é filho dela mesmo, tá ligado? Não sei Ai, que horror Eu não quero pensar nisso Vamos seguir Achei mais um ali, ó Vambora Tá ali no mapa Ai, meu Deus Tá aqui pra cima Ali, ó Olá Meu Deus Eu preciso de mais um ainda, cara A gente não quer ficar matando bicho, não, cara Eu só quero pegar mais um couro, velho Qual é? Tem umas galinhas de couro diferente aqui Muito bonito Parabéns Cara, tem um... Tem um veado ali Será que ele dá couro? Eu não sei, mano Eu nem sei se é o nome do animal também Desculpa, eu não sei Cadê ele aqui? Quer ver quem tá em cima da árvore, esse vagabundo? Ah, tá aqui, ó Qual que é o nome dele? Meu Deus, ele corre Tá, não vou nem ver o nome dele Eu só vou matar ele E aí? Ah, não Ele não... Por que que ele não deu couro? Não Chato Chato pra caramba Ok, vamos continuar Vamos começar a andar em direção à nossa casa Que aí eu acho que a gente vai achar vaca no meio do caminho, tá ligado? Tenho quase certeza Ó, nossa Que lindo Mano, não fiz essa construção aqui não Olha que coisa linda Nossa Caraca Que da hora Cara, isso aqui não tem utilidade nenhuma, tá ligado? Mas é lindo, mano Caraca Que da hora, velho Muito bonito Nossa, que da hora Que da hora Bonito, sério mesmo Tipo, esse é um negócio que pra você encaixar na geração de mundo assim do jogo Pode dar problema, tá ligado? Pode ficar meio bugado Pode ficar desconectado Eu imagino que possa... Tipo, uma coisa que pode dar problema, tá ligado? E aqui não Ficou lindo, velho Ficou tipo, perfeita, tá ligado? Caraca, muito legal, mano Parabéns, velho Cara, tem muita vaca aqui Eu vou matar uma só pra conseguir o couro? Vamos lá Ah, se tá de zoeira aqui Não me deu o couro Mais uma Meu Deus Tá de zoeira, mano Quantas vacas eu tenho aqui? Uma, duas Puta vida, agora eu só tenho duas Ah, mano Eu vou até continuar procurando Delícia, velho Aí Ali tem vaca Vamos lá Tem um bloco voando também Não sei porquê Ah, tem mais vaca aqui embaixo Ah, que bom Nossa, tem bastante vaca, mano Muito bom Então vai Para de dar trabalho, mano Mano, isso não é possível Finalmente Meu Deus Cara, não tava dando coco É couro, né? Tô falando tudo errado aqui também, velho Não tava dando couro o bagulho, mano Que raiva, cara Olha que bonito Nossa casa é muito linda, né, mano? Não tem como, velho Tomar um cuidado absurdo com isso aqui, né? Cara, eu tenho que lembrar Que eu tô no hardcore, mano Não posso esquecer disso Capaz de eu dar uma bobeada E morrer numa próxima Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, cara Beleza, eu coloco aqui tudo Coloco o baúzinho E temos uma mochila, cara Eu com a minha mochilinha? Ah, que da hora Como é que eu acesso a minha mochila agora? Aí, aqui, ó Ah, eu tenho minha mochilinha Que da hora, cara Eu posso ter uma mochilinha agora, mano A próxima Eu preciso de ferro pra fazer ela, né? Deixa eu ver Backpack A próxima é laminada Preciso de ferro Ah, tá Depois eu vou ver isso aí Vou ter que fazer um sistema Pra organizar esse baú aqui também Que tá uma bagunça, né? Generalizada aqui o negócio É quase um crime isso aqui Mas tudo bem, cara Tá tudo bem A gente tá avançando bastante Tô bem feliz com isso já Vou pegar aqui Eu vou fazer mais uns baús, mano Acho que eu preciso guardar essas coisas aqui, cara Acho que isso é exatamente o que eu vou fazer Ah, não Aqui, ó Será que aqui já vai dar? Ah lá, dá pra abrir E ele fica bonitinho Uhul Bonito Fala se o pai não é o melhor do design de interiores, mano Não tem como Mas eu vou guardar tudo que der aqui Mas dá pra guardar tudo mesmo Vou levar madeira Vou levar uns twig, né? Porque twig é twig Tá, vou levar tudo aqui, maravilha Vou levar barra de ferro Vou levar costeleta de porco Mas costeleta eu não vou levar Não, ele não precisa agora Embora que eu tenha tipo umas 30 mil fontes de comida aqui, tá ligado? Caraca, eu dei 64 botes Ah, é verdade Eu lembrei lá do nosso grandíssimo goblin, cara O cara que faz troca infinita lá, tá ligado? Eu não deveria ter feito peitoral, mano Eu não vou usar peitoral por enquanto É, tudo bem Vamos pegar minha mochilinha Vou pegar aqui, pá Vamos colocar em volta Vamos fazer uma mochila laminada Não tem coisa melhor que isso, cara Preciso de 8 barras de ferro pra conseguir fazer Ai, eu consigo fazer a próxima Mano, a gente vai pegar a melhor mochila de todos os tempos aqui, velho Vou sair daqui com uma mochila da Gucci Putz, gredo, era meio cara, hein Uma esmeralda Eu acho que vai ser mais difícil ter a esmeralda Eu já tenho esmeralda É, não vai ser difícil, não Bem, o complicado é que eu vou precisar desses diamantes aí, né, mano É, é isso que eu tô vendo Aí, vamos ver quanto de espaço a gente já tem Caraca, a gente tem um baú já nas costas, literalmente Tô me sentindo um burro de carga aqui já, velho Doideira Eu vou deixar esse coco aqui, né Caso seja uma coisa emergencial eu já vou ter É sempre bom levar uma bancada de trabalho contigo É legal que ele fala que é uma mesa de trabalho de coco Não sei porque que ele exemplifica Falando que não, é de coco isso aqui É uma mesa de trabalho É uma mesa de trabalho de coco, entendeu Cara, alguma coisa eu vou querer construir com essa madeira azul aqui Puxa vida, que coisa bonita Bem, vamos lá, né Vamos parar de enrolação aqui, né Só vou levar essas barrinhas de ferro E vamos dar uma procurada nos diamantes, cara Eu queria que tivesse alguns equipamentos interessantes aqui Pra nós dar uma... Pra nós travar o olho e falar Caraca, eu tô afim de pegar isso aqui, tá ligado Eu vou trabalhar a vida inteira pra conseguir esse negócio aqui, mano É isso que eu quero... É isso que eu quero pensar, tá ligado Eu posso fazer isso? Eu posso só descer lá no... Nas cavernas e procurar inimigo, tá ligado Dar uma explorada, não sei, cara É, meu amigo, quer saber? Vamos explorar mesmo, então Acho que eu vou pegar aqui em algum lugar Vou travar a mira e vamos descer Pra fazer a nossa caverninha, tá ligado Acho que o lugar interessante de fazer uma caverninha Seria, tipo, aqui Acho que aqui é da hora, vamos lá Onde já não deu muito certo, né, cara Pelo que eu tô vendo É, tudo bem Vamos ajeitando aqui do jeito que der Esqueci de mandar as coisas mais importantes, cara Eu tô sem tocha, mano Como é que eu vou ver as coisas se eu tô sem tocha? Pelo amor de Deus Ah, tá chovendo, que da hora O lugar vai ficar meio dramático agora Porque tá chovendo, tá ligado Vou pegar uns carvão também, né Vai que nunca se sabe, irmão Quando nunca se sabe... Eu esqueci o que eu falo Tá sabendo, legal Vamos parar de tentar fazer sentido com as coisas Vamos começar a agir O que eu tô falando? No mapa ali não tá apontando nada de muito interessante ainda não, cara Não, eu achei um minério novo aqui, cara O que é isso aqui? Minério de lá... É lápis lazuli, não é minério novo não Ele tá com uma textura diferente Não sei porquê Mas tudo bem, né Escolha do jogo, né Fica aí Cara, até onde será que vai essa profundidade aqui Nesse modpack, cara? Também não há dúvida Mas o seguinte Acho que eu vou cavar pra frente aqui Até chegar naquela estrutura ali na direita Vamos lá Eita Achei água aqui Isso aqui é tipo uma caverna de água, tá ligado? Ah, não vai servir pra nada isso aqui, mano Eu já tô saindo daqui Beleza, eu tô respirando Cara, eu acabei de descobrir que eu posso dar crawl aqui Pra, tipo, andar em um bloco só, tá ligado? Tipo, eu posso dar essa decidinha assim Eu tô com uma picareta tão ruim Vamos cavar desse jeito mesmo Tô com uma picareta muito fraquinha, velho O Goblin! O Goblin! Ele tá ali junto comigo Tudo bonito ele Eu vou ver se eu posso trocar com o Goblin depois já Eu amo esse homem, cara Yes! Cheguei! Cheguei em umas minas Vamos dar uma olhada no que a gente vai encontrar aqui, cara Esse lugarzinho é interessante, mano Pegar esses ferros aqui, né? Porque ferro é sempre nu Que é demais, né? Claro Eu não tô achando nada muito útil aqui não, hein, cara? Tô começando a ficar triste já Nem comecei a explorar o negócio Mas eu tô ficando triste, né? Uh! Tô aqui! Aí tá Tome, tome e tome Beleza Ali tem um esqueleto Tem uma dinamite Caraca, velho Aqui tá bem completinho o lugar, cara Tá bonitinho Ah, tem carvão aqui Muito bom Ah, que legal aqui, mano O que será que vai ter aqui nesses lugares, mano? Ah, que isso Crio Marble Shard Não faço ideia do que é isso Legal, mano Vamos pegar aquela trilha gigantesca que eu não tinha visto E vamos seguir reto, né? Vamos seguir reto Aquele esqueleto tá aqui ainda Isso aqui é realmente um carrinho de mina com dinamite, cara Eu odeio ter que ficar fazendo carvão Tem uma panela Diamante! Massa dourada Caraca, velho Eu nem tinha percebido isso, tá ligado? Temos redstone É Legal, legal Redstone é bom Sempre bom Caraca, tem muita redstone Que isso? Ah, ouro Caraca, que bom Mano, quanto ouro, velho Que isso? Diamante Uhul! Diamante Ah, só um Tem mais, tem mais, tem mais Calma, 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 calma Para de ser chato, mano Acho que agora é só isso mesmo, né? É, é só isso mesmo, cara Ah, que triste Mas pelo menos conseguimos, vai Conseguimos diamantezinho, vai Tá bom Deixar uma tochinha aqui pra eu lembrar Que isso? Eita Beleza Isso aqui é um spawner de quê? É de esqueleto mesmo Ah, beleza então Fragmento de ametista Ah, a massa dourada vai ser bom Nossa, bem bom Tem várias massas douradas Etiqueta é muito bom Baga brilhante Não vou usar pra nada Esse carvão Não vou dispensar É sempre muito bom Cara, esse cobre eu posso usar em outras coisas, né? Vou levar também Vou levar essa linha aqui também Nossa, esses bairros não tem absolutamente nada Essa bigorna aqui eu não vou usar Ah, essa cabeça de esqueleto dá pra usar pra decorar coisa, cara É muito bonito dela, velho Gosto pra caramba Vamos lá Tem mais um pouco de ouro aqui Eu vou pegar esses ouro, né? Ah, ficou preso sozinho Vai morrer sozinho, enfim Quer nem saber Caraca, só tem esses carrinhos com mina de dinamite, velho Que isso? Não tô encontrando nenhum minério muito diferente, tá ligado? Desse que eu tô triste, cara Quero sair daqui pelo menos com algumas coisinhas diferentes, mano Não sei Tipo, não é redstone que eu quero, tá ligado? Tô parando pra pegar aqui porque é o que tá aparecendo Mas tá meio difícil, hein, cara? Acho que o que tá valendo agora no momento é continuar cavando pra baixo, cara Vamos continuar Eu espero que eu não morra Código vermelho Ah, mano Eu desci isso aqui tudo pra nada, velho Tô muito triste, cara Sério mesmo Caraca, eu vou ter que ficar dando uma procurada aqui em volta agora Nas cavernas e tal No minimapa, quero dizer, né? Pra ver se eu acho alguma coisa interessante, cara Aqui pra direita parece que tem umas coisas legais, cara Vamos dar uma olhada aqui Yes Cheguei numa caverna Tá bonito aqui, hein, mano? Vou pegar aqui a nossa famosíssima redstone Que eu vou precisar Queria achar uns diamantes, mano Urna O que é isso aqui? Me deu cinzas Muito obrigado Nossa, tudo que eu mais queria Ai, é silver, não Nossa, eu jurava que era um diamantezinho, cara Minha esperança durou um tempinho, tá ligado? Dimensão das abelhas aguarda Bebê Não acredito Nossa, que pesadelo, cara Esqueleto zumbi Esqu... Que? Esqueleto bebê, velho Nossa Isso não tá certo, cara Não, velho, não Mas eu tô amedrontado agora, velho Na possibilidade de encontrar mais um esqueleto bebê, cara Eu não quero isso não, velho Ah, tem mais uma urna aqui Nossa, me deu osso Coisa ruim Semente de linho Não faço ideia que é isso Cara, tem umas estruturas aqui Tem diamante ali? Acho que é uns diamantes Oiê, eu sei que você tá aqui Cara, nem saber, filho Isso aqui morre, sozinho Cara, eu acho que eu vi uns diamantes aqui embaixo, mano Eu não quero nem saber Eu vou pular lá Tem um milímetro de água aqui Então vamos Nossa Pô, a série podia ter acabado aqui já Ela nem começou, tá ligado? Mano, eu não tô ficando louco Eu tenho certeza que eu vi um diamante aqui, mano Pô, eu tô louco Acho que eu tô louco Ah, mano Aqui Ai, é silver Não Mano, eu não acredito que é silver Prata Essa prata tem que ser um bagulho muito da hora, tá ligado? Ah, que aquilo Aquilo ali é diamante mesmo, pô Yes Será que é só um diamante mesmo? Essa tá de zoeira Que você veio até aqui, mano Esse bicho é dedicado, hein, mano Dedicado pra eu tentar matar Não veio mais nenhum diamante ali, mano Só veio um diamantinho mesmo Cara, eu acho que eu vou explorar aquele negócio ali, mano Tem uma dungeon ali Vocês tão vendo aquilo ali? Que da hora Caraca, que da hora, velho Tem mais diamante aqui Uhul Muito bom Ah, só tem um diamante de novo Olha isso aqui, velho Que isso Tadinho, mano Ele tava sendo preso Ele tava preso aqui, tá ligado? Sendo mantido de refém e tudo, cara E eu matei ele Acabei com o sofrimento dele Eu gosto de pensar desse jeito Aqui tem prata Eu não sei se essa prata vai ser muito boa Mas eu vou pegar, vai Ai, ele tem diamante Eu vou ter que fazer um sisteminha aqui de precaução Mas vai dar certo, né? Tô vivo Eu não tô vivo Eu tô vivendo Entendeu? Eu gosto de levar empolgação pras coisas, tá ligado? Caraca, isso é que torna a exploração muito mais prazerosa, cara E mais interessante Eu tô gostando muito Ai, gabum Diamante Caraca, dois diamantes Uhul Que coisa linda Será que tem mais? Não, 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 não Era os únicos que tinha Aqui tem um pouquinho de redstone Tem bastante tocha Ó, bem de nível Eu tô nível 25 Maravilha Vou pegar todas essas tochas aqui, cara Pra juntar com as que eu já tenho Vou pegar o osso de volta Caraca, que lugar gigantesco É muito da hora explorar isso aqui, véi Sério mesmo Tô com quantos diamantes? Tô com oito já, mano Tô feliz porque aqui alguns equipamentos de diamante eu posso fazer, tá ligado? Ah, esse negócio aqui que eu tinha pego antes, mano Ele parece ser bem raro, véi Ah, tem mais baú aqui Ah, não É dinamite Ah, dinamite Será que eu posso ativar essas dinamites, mano? Deixa eu testar aqui Deixa eu matar esse zumbi Eu vou colocar bem aqui, assim Bem longe Pra caso alguma coisinha aconteça, né? Tipo, uma coisa sem querer, assim, aconteça Ah, esqueleto Vamos lá Vamos testar Cara, eu tô meio na dúvida ainda Não vou continuar testando aqui, não Porque aqui não é um lugar muito seguro pra testar, né? Vou testar lá fora depois Não tem mais dinamite, né? Então tá tranquilo Diamante Uhul Diamante Mais diamante, filho Beleza Maravilha, mano Nossa, tem várias urnas aqui Vários arroz e pó de gente morta, tá ligado? Sei lá Tem mais coisa aqui Nossa, eu tenho medo de morrer aqui Eu não vou nem ficar ali Cara, achei mais diamante ali Bonitaço Ele fica brilhando, cara Eu acho muito bonitinho Isso, é muito da hora Vou quebrar aqui, ó Vai cair todos os dimas pra cá Não tem mais nada aqui não, né? Não é uma quebradinha que sai vorta, né? Aquela rua Sempre faço Não tem nada Então, beleza Cara, espero que esse negócio aqui sirva pra alguma coisa, velho Criomar Bom, o nome é bonito, tá ligado? A aparece também é bem bonita Vamos ver, né? Se tem alguma utilidade É um pesadelo ali, ó Três esqueletos Meu Deus do céu Tem mais diamante aqui Belezinha É, papai Vamos ver o que tem nesses baú aqui, mano Ah, tem uma lijava Ah, o Java Puta, eu não faço ideia que essas flechas aqui são, cara Não vou pegar elas não, mano Não, eu vou acabar usando Então não tem necessidade Tem carvão aqui? Ah, não tem, mano Eu fiquei triste Nesses barril aqui Não tem nada também Tem muito ouro aqui em volta Meu Deus do céu Se ouro fosse diamante Eu tava rico, hein, mano Ou o Fudima, no caso Com certeza estaria Fudima Se você quiser jogar com os mods que eu faço Ou até mesmo ter a pasta dos GIFs que eu uso aqui no canal Se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios Eu juro, vale muito a pena E ajuda bastante Bora pro vídeo Cara, eu acho que a gente já explorou bastante, mano A gente pegou bastante minério aqui até É bem lá aquelas coisas, né Pelo menos eu peguei bastante diamante Isso é muito bom Mas acho que já dá pra gente voltar lá pra casa, cara Vamos lá Cara, esse lugar aqui é muito bonito, velho Acho que eu tava aqui, né Quando eu tava pegando as vacas lá É muito lindo Ah, essa construção bonita Muito bonito, cara Cara, eu tô pensando em qual mod Nessa série, assim Tipo que eu deveria tá focando de primeira, cara A gente construiu a nossa casa ali, né Eu acho que eu vou fazer aquela A organização dos itens em off Que eu já fiz muita série aí Acho que umas três séries já Nossa, eu fiz um episódiozinho, né Tipo, organizando as coisas Mas eu acho que não tem necessidade Eu acho que eu posso pular essa parte pra vocês E organizar em off, tá ligado Não tem muita necessidade disso, não E é isso que eu acho que a gente vai tá fazendo aqui hoje, cara Deixa eu voltar aqui pra nossa casinha Nossa, tem coisa pra caramba, meu Deus Gente, me deem dicas aí Do que que eu devo fazer nos próximos episódios, tá ligado Tipo, muito mod pra gente tá dando uma explorada, tá ligado Meu Deus do céu, cara Mas bem, por esse episódio vai ser isso Eu espero que vocês tenham gostado A gente deu uma exploradinha a mais aí, né Pegamos alguns itens e tal Mas agora a dúvida principal é O que que eu faço com isso? Eu não faço ideia Então, bem, de qualquer forma Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você não gostou, fica tranquilo Porque amanhã tem vídeo novo E bem, um abraço, um beijão Tchau 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 Tchau